Já na final da categoria livre, o confronto foi entre CRB e SportBat. O jogo foi bem disputado e de tirar o fôlego de quem esteve presente no complexo poliesportivo de Anari Ribeiro. Aos 10 minutos e 35 segundos, Lucas Paes marca para o SportBat. No segundo tempo, o empate veio aos 44 minutos e 4 segundos, quando Claudevan marca para o CRB. A competição que parecia ir aos pênaltis, mas faltando pouco menos de um minuto para o final da partida, Lucas Rocha vira para o SportBat, o tornando campeão na categoria livre. Final de jogo, SportBat 2, CRB 1. Acredito que as duas equipes eram qualificadas, né? Na final não são equipes bobas, né? E a gente saiu atrás do resultado, soubemos cadenciar o jogo depois, fomos atrás do resultado, fizemos o empate. Infelizmente, é quando não é para ser, porque a bola daquela passar no meio de dois caras ali fazer o gol contra, não tem como nem explicar. Mas isso acontece, é coisa de futebol, por isso que o futebol é tão gostoso de se ver, né? A trajetória nossa foi bem difícil, porque a gente veio de dois empates na primeira fase, aí conseguimos classificar pelo W.O. E aí nosso jogo começou a encaixar nas quartas finais, ganhamos. Na SEM também ganhamos sem ser pênalti. E graças a Deus, hoje para coroar, fomos campeões sem ir para os pênaltis. Be campeão, be campeão, be campeão!